Na manhã desta sexta-feira, 26, ocorreu a inauguração da planta de produção de insulina da Bion, em Nova Lima. O acontecimento marca a retomada de produção de insulina por uma empresa nacional após mais de duas décadas. O evento contou com o comparecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou de helicóptero, acompanhado da primeira-dama e de seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da Saúde, Nízia Trindade. Antes dos eventos do dia, foi feita a cerimônia do descerramento da placa de inauguração, com a presença do prefeito de Nova Lima, João Marcelo, que cumprimentou Lula e seus ministros. Em seguida, no salão, foi exibido um vídeo para os convidados e autoridades presentes. Em seu discurso, Valfrido dos Mares Guia se emocionou ao falar da história da Bion e de sua relação com Lula. O cerimonial me deu cinco minutos para eu poder falar. Ele falou, você vai falar 20. Você vai contar a história da Bion. Eu quero contar em 19 de vídeo. A expectativa é que a fábrica produza 20 milhões de frascos de insulina por ano, suprindo cerca de 80% da demanda nacional. A alta produção geraria 300 empregos diretos e 1.200 indiretos na cidade. A Bion representa para Nova Lima uma verdadeira alavanca no polo de desenvolvimento no que diz respeito à biotecnologia. Certamente, novas empresas virão, empresas da cadeia produtiva, empresas do mesmo setor. E isso é muito positivo porque gera emprego, gera renda, gera arrecadação para o município, empresas de baixo teor poluidor, ou seja, o desenvolvimento que a gente acredita e deseja para a nossa cidade. Com a produção de insulina de 80% da capacidade do país, ter essa fábrica instalada dentro do nosso município, eu tenho certeza que isso alavanca a gente trazer novas empresas, novas indústrias, setor farmacêutico para o nosso município. Com a geração de empregos voltados para as indústrias de biotecnologia, é necessária mão de obra qualificada para suprir a demanda, o que também é preocupação do governo municipal. Nós criamos o programa Carreiras Tec Mais, que é o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade, dentre os vários cursos, a gente tem, por exemplo, biotecnologia, química, cursos que são 100% custeados pela administração pública. A gente tem o programa Nova Língua, também nas escolas privadas, custeados pelo município, idioma inglês, espanhol e mandarim. Tem uma escola de programação e robótica industrial, que também é através de bolsas do município, ou seja, a gente está preparando o Nova Limense, o filho da dona de casa, o filho do motoboy, para que eles possam ocupar essas vagas. E a gente sabe o quanto que isso é transformador. É a gente pegar um Nova Limense, colocar ele aqui e transformar a vida dele e de toda a família.